Essa é a diferença de você trocar sua tela TNHD por uma IPS Full HD. Seu computador vai ficar outro, tanto para jogar, assistir filmes, editar vídeos e tudo mais. Deixarei na descrição o link do vendedor no AliExpress, apenas R$ 350,00, eu comprei essa tela e chegou em 10 dias na minha casa. Então, chega de conversa, se inscreva no canal, deixa sua curtida e bora lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.